O mundo da bola não para de surpreender e o garoto Neomar, de apenas 17 anos, acaba de assumir como o novo treinador do Guarani de Campinas. Só que o jovem garoto, ele é cria da base e ao mesmo tempo que vai treinar o clube, chegou agora para representar o time principal do Guarani como o novo centroavante. É isso mesmo, molecada. A partir desse momento, uma série diferenciada para vocês, modo Master League, porém é com treinador barra jogador. Vamos jogar e vamos treinar o time. Será que vai dar bom? Será que vai ser maneiro? E aí a gente vai conseguir ir para grandes clubes europeus e treiná-los ao mesmo tempo que jogamos também. Deixe aí nos comentários qual o seu hype para essa nova série e se curtiu o diferencial, é detonar esse botão do like e se inscrever se é novo. Ative o sininho, me siga nas redes sociais e bora para cima! Se liga que eu montei aqui o melhor time possível do Guarani em questão de overall. A gente ainda não conhece muito bem os jogadores e dá para ver que o Lucão do Break é o centroavante que vai brigar aí com a gente pela vaga de titular. E não é que somos o treinador que a gente vai forçar o nosso jogador, o Neomar GG, e como titular, geração gamer, fica no banco com seus 17 anos. O Lucão do Break tem 29, tem experiência e dois pontos de overall a mais. Por enquanto é o titular. Precisamos de vários reforços, principalmente ali como volante. A gente tem um menos de 70 de over, que é o Bruno. E temos o lateral esquerdo, o Eliel, também abaixo do 70 de overall, além do ataque. O Júlio César é ponta esquerda. A gente tem três com o Lucas Venuto e o Maxwell. Na verdade, ponta direita, temos que comprar urgente. O Lucão do Break usa número 11, cara. Então vamos dar número 9 para o Neomar. Sobre o dinheiro, temos até um bom valor, 33 milhões. Mas para salário a gente tem menos de 1 milhão. Vamos ter que penar aí para achar um bom jogador, principalmente agora na ponta direita. Encontrei uma boa opção aqui do Náutico, cara. O salário quase abaixo, um pouco abaixo do que a gente pode oferecer. Mas se a gente contratar ele, não dá para buscar o lateral direito e muito menos um volante. Então eu quero que vocês comentem muitas sugestões aqui embaixo, que já já a gente vai ver. E no próximo episódio buscar grandes nomes. Vamos arrumar também a opção de orçamento, cara. Tudo que é recebido será em salário para a gente aumentar, já que em questão de transferência a gente tem um bom dinheiro. Vamos pagar as despesas com esse orçamento de transferência. Tudo no esquema, no patch da equipe The Best. Tudo 100% atualizado. Aliás, obrigado aos caras que fizeram aí a nossa face, tanto para treinador quanto para jogador. E além do negócio que eu disse para vocês, de certos jogos a gente controlar só o Neomar. Cara, isso aqui não vai ser uma regra fixa. Vai depender do jogo, a gente decide na hora se só controla ele ou se controla o time todo. No caso de agora, não tem outra opção, já que o nosso medalhão, o nosso pequeno garoto, está no banco de reservas. E a bola está rolando. Vamos sem webcam para ter mais emoção e espaço para visualizar o jogo. Sai jogando péssimo. Ah, cara, a gente vai ter que entrosar esse time urgente. Olha a batida para a defesa. Rafael Martins fica com ela. Gira Lucão do break. Adiantou para o Júlio Cesar, linha de fundo, mas não tem ninguém na área. Ele cortou. Boa, Lucão do break. Gol do Guarani de Campinas. Giovanni Augusto. O craque da camisa 10. E apareceu ali a gente de boa comemorando no banco. Não estamos jogando. A gente, é claro, está só de treinador. Grande jogada do Guarani. O time começou meio esquisito. Ainda não conhecemos os jogadores. Mas a jogada fluiu grande. Bola, nossa. Giovanni Augusto. Uma casquinha ali também. Top demais. Vai Rodrigo Andrade. Ache espaço, bota na frente. Domina o Maxwell. Protege. Vai girar a marcação. Está apertando. Vamos esticar no Giovanni. Voltou Eliel. Olhou para a área. Chuveirinho na mão do Jailson. Ex-Palmeiras. Felipe Azevedo. Mateuzinho. Adianta aí com o Rodolfo. Enfiada de bola para o Valor. Oh, Juninho Valor. Oh, guardou. Lá dentro. Até furou a rede. A bola voltou. O Guarani sofre um empate. Mano, a gente tem que arrumar essa rede urgentemente. Pelo amor de Deus. Olha só a batida. Enfiada de bola. Ele soltou o pé. Furou a rede. Bateu lá e voltou. Volta ela para o Rodrigo Andrade. Está passando ali. A bola era forçada. Se chegasse, era boa. Vem de tabela. Júlio César deu casquinha para o Lucão do Brake. Ele não domina. Ele não está bem no jogo. Contra-ataque do América. Vem o Coelho. Henrique Almeida disparando. Vai encarar. Meteu bola na área. Matou no peito o Carlão. Mas saiu com bola e tudo. Vamos ver qual é, cara. Muita demora ali na cobrança. Agora sim. Levantamento. Tirou estranho. A defesa voltou. Rasga de novo. Está dominando o Lucão do Brake. Vamos partir para o contra-ataque. Tem inversão lá no Júlio César. É bola boa. Ele traz na ponta direita. O Lucão está pedindo lá pelo meio. Dominou. Tem o Maxwell passando na esquerda. Bola enfiada para ele. Vai girar. Vai tentar o espaço. Meteu na área. Dominou. Lucão do Brake. Na trave. Quase. Quase o segundo do Bugri. É Master League do Gerasio Gamer. Lateral cobrado. Segue a pressão do Bugri. Meteu bola na área. Pegou na bunda do zagueiro ali. É escanteio Guarani. Preparado. Vamos de Giovanni Augusto. O craque da camisa número 10. Levantou. Bola fechando. Tentou. Tirou. Voltou. É do Bugri. Domina aí o Eliel. Vai acabando o primeiro tempo. Dois de acréscimo. Rodrigo Andrade. Júlio César. Tem o nosso lateral. O Diogo passando. Ele bota a velocidade. Lucão do Brake. Saiu da área. O que você está fazendo aí? É o Giovanni Augusto aliás. Domina. Manda o chuveirinho. Vê o que acontece. Bola na mão do Jailson. Termina aí o primeiro tempo. Os jogadores vão saindo em campo. E tem a expectativa aí do Neomar. Entrar em campo agora. Para tentar resolver. Lucão do Brake. Já mandou uma na trave. Olha o Giovanni Augusto. Tomou. Tocou. Lucão do Brake. Perdeu essa chance. O Jailson defendeu. A bola chorou e não entrou. O Zé Ricardo entregou. Paçoca vem contra-ataque. Bola lançada. É para o Maxwell. Chegou na boa posição. Legal. Legal demais. Vai fazer um golaço. Já o Jailson sensacional. Esticou e alcançou essa bola. Era bola de cobertura. A gente fez tudo certo. Mas batemos um pouco fraco. Vai bola no Júlio. Vem ainda. Lucão do Brake. Devolveu. Bola bateu. Espanou o taco. Vai voltando o Guarani. Vai chegar nela. Marlon protege. Vamos, vamos, vamos. Pressão total. Recupera de novo. Adiantou ali. Caiu. Pediu o pênalti. Ele marca. Ele vai dar o pênalti. Ele deu falta. Falta. E não é pênalti, moleque. O Neomar GG vai jogar de centroavante também. A gente vai tentar fechar essa. Vem o time. Primeira alteração. E vamos ver se a gente faz outras, cara. Temos aí de volume. É, temos muito poucas opções. O Eduardo Persson pode ser uma boa para volante. Eu não tinha visto ele. Ele tem 71 de over. Já entrou. Vamos lá para o jogo. Neomar GG se preparando. Olha aí o Geração Gamer. Está entrando em campo. Saiu 29. E também vai entrando outro volante para fechar o time. Neomar GG com a 9, hein. Ele que vai bater. Aí não, né, pai? Tem que ser alguém para bater lá, para ter atacantes tentarem encabecear essa bola. Preparado aí vem o Persson. Vamos mandar ela. Crucial, mano. Queimando ali dentro da área para alguém antecipar. Passou por todo mundo. Defesa atira. Vem o América. Segue aí. Ganhando bola o Guarani. Neomar está pedindo. Passou bola para ele. Vai, dominou. Botou na frente. Olhou para o meio. Cruzamento. Lucão do break. Já aí. O som defende. Vai voltando de novo. Posição legal do Maxwell. Não é, não. Esse jogo está bom, mano. Esse jogo está maneiro. Esse é só o primeiro jogo da série. Vai aí tentando o América. Jogo está muito maneiro. 79 minutos. Tem bola. Juninho. Protegeu. Marcado. 1, 2, 3. Recupera. O Guarani vem de contra-ataque de novo. Giovani Augusto errou a bola. 84 minutos. Enfiada de bola. Felipe Azevedo. Defesaça do goleiro Rafael. Recupera. Olha aí o garoto Neomar. Passe de letra. Bola para o Giovani Augusto. Lucão do break. Está sozinho. Pediu. Errou o passe. Giovani Augusto. Para, mano. Era uma bola fácil. Vai acabar o jogo. O América tem o contra-ataque para tentar a virada. Felipe Azevedo. Adiantou. Chegou. Cruzou. Bola. Vem Rafael Martins. Vai acabar o jogo. Fim de papo. É só a primeira partida da série. Isso é Master League geração gamer, mano. Cara, entramos aí no jogo. Já com 15 minutos para o fim. A gente fez uma boa jogada. Deu uma assistência. O Lucão do break. Quase fez o segundo gol. Mas é isso. Estou curtindo esse início de série, malandro. Modo treinador barra jogador. Está alucinante. Agora a gente vai para o último dia da janela. Penúltimo dia. Temos transferências aí em andamento. Bora ver se a gente consegue negociar alguns jogadores do nosso time, velho. Mas não chegou nenhuma proposta até agora. E a gente precisa reforçar o time urgentemente. Tem mais o nosso oleiro que está encontrando alguns bons jogadores. Um volante de 72, mas a gente encontrou um de 71, que aliás vai ser titular desse time a partir de agora. Bruno Silva vaza. A gente vai colocar o Eduardo Persson. E vai ser a formação aí, cara. Só avisando que a gente vai encerrar o vídeo por aqui, mano. Porque já estamos chegando ao último dia da janela. Falta só um dia. E eu quero que vocês comentem opções de reforços. Pode ser de qualquer posição, cara. A gente só quer deixar o time mais forte. Um ponto à direita a gente não tem no time. A gente não tem bom lateral esquerdo, principalmente. E o lateral direito também é meia boca em questão de overall. Tamo junto agora sim. Até a próxima.